Vocês já viram o último vídeo aqui no canal? Com a participação do Darko? Darko é o instrutor do curso EquiWorld e o Epismo Eco está com uma parceria com o EquiWorld que vai sempre aparecer aqui com alguns videozinhos rápidos com dicas e curiosidades dos equinos. Por sinal, você já se inscreveu aqui no canal? Então se inscreve para não perder nada. Fica atento que agora eu vou deixar vocês com o Darko que vai falar sobre um livro muito interessante. Bom dia amigos, meu nome é Darko, eu estou aqui no Centro Ípico da Malva, preso já que chove há três dias sem parar. Então eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, vou citar um livro que eu adoro chamado Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, de Uva Noah Harari. Este livro conta uma série de curiosidades da nossa espécie e eu acredito que ao conhecer melhor a nossa espécie, você tem a possibilidade de entender mais a outra espécie. E ele conta um fato curioso, inclusive, ele fala da fofoca, é a primeira vez que eu vejo alguém citar a fofoca como uma coisa boa, que a fofoca foi uma maneira que nós encontramos de nos defender de nós mesmos. Nesse livro ele fala do momento da revolução cognitiva que aconteceu há 70 mil anos atrás, da revolução agrícola que é quando nós começamos a domesticar animais e plantas e da revolução científica em torno de 500 anos atrás. Eu vou ler um trecho que ele fala da domesticação dos cavalos. A transição para a agricultura começou por volta de 9.500 anos antes de Cristo, no interior montanhoso do sudeste da Turquia. Trigo e bodes foram domesticados por volta de 9.000 anos antes de Cristo. Ervilhas e lentilhas em torno de 8.000. Oliveira cerca de 5.000. Cavalos em torno de 4.000 anos antes de Cristo. Outro fato muito curioso que ele cita aqui, nenhuma planta ou animal importante foi domesticado nos últimos 2.000 anos. Sobre tudo isso e muito mais nós vamos falar no curso EquiWorld nos dias 9, 10 e 11 de junho próximos. E eu gostaria de agradecer a Ju Ribas que nos concedeu a parceria com a Epismenco. Ju, você está convidado a vir conhecer o Centro Ípico quando quiser. Ao participar do curso EquiWorld, você está contribuindo para a organização que resgata animais sob situações de risco, chamada Cocheira Fraterna. E aí E aí E aí